Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje trago para vocês aqui mais um vídeo conferindo o game e o game que iremos conferir hoje é o Heroes Envolved. Isso mesmo é um jogo que acabou de ser lançado aqui para dispositivos móveis e vamos ver aqui como é esse jogo. Eu joguei apenas uma partida e confesso para vocês que eu gostei muito e não é querendo desmerecer, mas esse jogo aqui é superior sim do que Mobile Legends. Eu só não digo que é superior a Vainglory porque é outra categoria de jogo. Apesar de Vainglory ser um MOBA, a proposta do Vainglory é revolucionária, por isso Vainglory continua sendo meu MOBA favorito. Mas esse jogo aqui sem dúvida me prendeu, gostei bastante. Ele foi lançado há poucos dias e estou trazendo aqui para vocês. Vamos dar uma conferida aqui nos heróis que já tem aqui no jogo. Olha só quanto herói tem no jogo, cara. É muito, mas muito herói mesmo. O design dos heróis é muito bonito. Em jogo, o jogo é muito bom. A arte também é perfeita, não dá lag nenhum. Essas são as skins até o momento. Cara, o jogo chegou para ficar sem dúvida alguma. Se você curtiu esse vídeo, cara, deixa aquele seu joinha. Isso me incentiva muito a produzir cada vez mais vídeos. E se esse vídeo chegar a 700 joinhas, irei trazer mais vídeos aqui com esse jogo para o canal, beleza? E votem na enquete que está aparecendo no card nesse momento de qual próximo jogo vocês querem ver aqui no canal no próximo vídeo. Vamos parar de enrolação, vamos direto para a gameplay que eu sei que vocês querem ver em jogo. Cara, já achamos aqui uma partida em 4 segundos de espera. Foi realmente muito rápido. Vamos ver aqui com qual herói vamos dessa vez. Cara, tem muito herói bacana. Mas eu quero esse daqui, cara. Gostei muito do estilo dele. O bicho parece ser ignorante. Olha as skins dele, velho. Que maneira. Esse jogo aqui é um jogo consagrado em PC e agora está aqui em dispositivos móveis. Que, cara, vai agregar muito a nossa comunidade aí de jogos mobile. E vamos lá, cara. Vamos lá, vamos para o jogo. Já carregou aqui. Também jogo. Eu não sei buildar ainda nesse jogo. Então, comprei apenas uma voltinha. Como vocês podem ver aí, a arte do jogo, cara, é linda. Pelo que eu vi aí, é igualzinho. É idêntico ao de PC, cara. Podemos aqui upar qualquer habilidade de início. Peguei a primeira aqui. Tem um escudo. Deve ser defesa. Não sei. Nunca joguei com esse herói. Como eu falei, joguei apenas uma partida. Cara, bora caitar aí, Jeff. Você é noob, mas não é tanto assim não, Jeff. Opa. Não deixa fugir não, Jeff. Droga, o cara fugiu, velho. Beleza. Então, vamos farmar aqui, cara. Parece que mesmo se os meus minions ali pegarem o farm, ele fica para mim. Ele não é que nem o Venglory, que você tem que farmar no tempo certo para não perder o farm ali. Bom, já que o adversário está longe, vou recuperar um pouco da vida. E, cara, foca essa torre aqui, cara. Vamos focar. Parece que é um jogo onde podemos levar a torre ali com facilidade. Então, nesse jogo aqui, as partidas provavelmente irão acabar um pouco rápido aí. Cara, vou dar uma afastada. Vou subir lá para o top para tentar ajudar. Enquanto já levei minha torre aqui, vou ajudar o top lá. Parece que ele está em desvantagem nesse momento. Teve que recuar. Estou chegando. Ih, já cheguei bonito, pai. Vamos levar essa torre agora, hein. Cara, o jogo é bacana demais. Estou curtindo, estou curtindo. Corre, Jeff. Vamos comprar aqui. Eu não sei nem o que eu estou bidando, cara. Mas estou bidando aí. Olha, um golpe só. Isso, boa. Vamos levar essa torre agora, cara. Opa. Você afasta, Jeff. Você está morrendo. Chegue só para ajudar daquele jeito. Isso, meu garoto. Boa. Pessoal, vamos lá para o midi. Não, melhor ir para a base. Cara, bacana. Eu posso escolher aqui para onde eu vou. O teleporte não é só para a base. Selecionei a base aqui. Agora estou bem perto. Mas ele tem um tempo de recarga ali de um minuto. Então, tem que usar aí no momento realmente certo. Não dá para desperdiçar. Cara, eu estou curtindo demais esse jogo. A qualidade gráfica dele. Ele não trava, não dá lag. A mobilidade é bem satisfatória. É gostosa a mobilidade desse jogo. Cara, eu estou afim sim de trazer mais vídeos com ele aqui para o canal, hein? Só depende de vocês aí. Desce aquele like aí. Mostre o apoio. Jeff contra dois. Será que dá? Dá nada, cara. Corre, Jeff. Eita, que deu ruim. Eita, o outro cara vai morrer ali, hein? Vai ficar de isca. Ih, deu ruim demais para ele. Deu ruim, pai. Olha, reviveu? Ah, malandro. Estou chegando aí então, hein? Caraca, tem dinossauro aqui, moleque. Tem dinossauro. Cadê o zoom? Não sei como é que está o zoom. Espera aí que o cara está sozinho ali. Jeff, para de olhar o dinossauro. Vai lá, menino. Isso. Não fiz nada, mas beleza. Vamos lá. Cara, tem muito jogo bom sendo lançado para dispositivo móvel. É impossível não gravar com tanto jogo assim sendo lançado. Cara, vai ter vídeo aqui direto com jogo novo. Vai, Jeff. Leva esse cara aí, Jeff. Não, Jeff. Não, Jeff. Boa, Jeff. Ah, eu acabei morrendo ali para o Cristal Vem, cara. Para o inibidor. Minha equipe já está bem perto ali do inibidor do adversário. Parece que vamos vencer o jogo. Ainda falta cinco segundos para eu reviver. Mas, tá aí. A vitória ficou para a nossa equipe. É um jogo que não demora muito aí para terminar as partidas. Isso é bom para quem não tem muito tempo aí, como eu, para estar jogando outros jogos além do Venglore. Claro. Então, é muito bom ter aí um tempo curto de partida. Essas foram as recompensas por esse jogo. Eu estou apaixonado pelo jogo. Sem dúvida alguma, eu irei trazer aqui mais vídeo dele para o canal. E eu conto com o apoio de vocês. Dá aquele joinha. Dá aquele like. E se tiver aí um retorno bacana de joinhas nesse vídeo, irei sim trazer gameplays desse jogo aqui para o canal a partir de agora. Mas, claro, junto com o Venglore. Venglore não para, pessoal. Entendo. Venglore vai continuar. Apenas estou agregando mais alguns jogos no canal. Isso vai ser bem bacana. Então, é isso. Muito obrigado de coração pela sua atenção. E por ter assistido o vídeo até aqui. É muito importante para mim que você deixe aquele like e joinha. Comenta aqui embaixo o que você achou sobre o vídeo. Se você for novo no canal, clique aqui embaixo no botão inscrever-se. E assina o canal. Assim você não vai perder nenhuma futura novidade. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.